gente vou ter que trocar o meu uniforme porque estamos aqui no dumpster ai por isso que eu tava com frio onde que tá minha blusa tá doido porque olha que tá outra aí tem coisa no dumpster só que para ter certeza mesmo eu vou ter que entrar e de bota não dá vamos botar nosso tênizinho de guerra aí a mãe dessa bota para entrar no dumpster não dá certo então bora lá e o que tem esse dumpster aqui de burlington vermont olha nós fomos ali no outro da tj não tinha mas nesse aqui parece que tem coisa que a gente deu uma espiada eu só precisava trocar de roupa o que que tem coisas mas tá meio quebrado mas vou ter que eu vou pular e pra dentro esse dumpster é meio diferentão dos que a gente tá acostumado e olha só a gente como é que ele é ele é assim inclinado de ver nesse aqui puxa podia ter sido aqui que é mais fácil de entrar não quero fazer barulho e não quero fazer barulho e aí deixa eu espiar bem primeiro aqui tá cheio de coisa aqui tem coisa boa meu Deus do céu meu Deus do céu peraí gente eu quero ver eu sair daqui quero descer devagar para não quebrar as coisas e aí e olha aqui e que fofinho que fofinho é um boneco de um quebra-nozes que serve as coisas aí não já gostei já gostei de colocar aqui dentro da caixa olha aqui ó a árvorezinha feita árvore do natal aqui tem mais ó achei esse dumpster minha gente do céu demos sorte aqui ó olha olha as casinha uma quebrada eu vou colocando aqui em cima depois fica mais fácil para tirar olha isso gente eu não imaginei que a gente ia ter sorte porque eu tenho ido em todas as cidades e não tenho encontrado nada olha essa luva só lavar tá bom colocando aqui em cima tá cheio de coisa boa a outra outra luva aqui ó olha gente do céu olha os potes para as cachorras tem uma caixa com taça geralmente é uma só que tá quebrada e é mesmo uma só uma só quebrada eu não quero fazer barulho que eu tenho medo que o pessoal venha ver né o que que a gente tá fazendo dentro do dumpster olha olha aqui esse aqui eu vou tirar esse aqui agora é decoração de outono tá bem linda eu tô sendo lenta porque eu não quero machucar o pé então eu tô indo bem devagarinho olha aqui o outro ponto ai esse aqui tá inteiro tá inteiro gente só tá um descascadinho no fundo vou tirar esse vidro daqui ó uau tem coisa boa aqui tirar esses vidros agora eu vou pisar nossa senhora meu pé escorregou nossa tem um produto derramado aqui ó tem mais taça gente do céu tá cheio de coisa agora ficou mais fácil aqui tava pendurada ali olha isso gente tem uma panela botando aqui que depois eu a gente coloca na caixa tá quebrado tá quebrado nossa outro jogo de taça como tem muito vidro junto é difícil da gente da gente pegar as coisas porque dá medo de se machucar o que que é isso aqui uma tigelinha quebrada que linda meu Deus do céu uma vela nossa essa vela também tá bem bonita ai 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 coloca no fundo assim olha esse aqui ai esse aqui tá quebrado ponteira tá inteiro esse ai sabão pra lavar a mão nunca é demais o organizador olha tigelinhas veja essas que estão eu tiro depois mais sabão estoque de sabão gente fizemos o danster hoje ai que taça linda mas ó quebrada mas que coisa linda ó isso aqui é uma nossa que tampa bonita mais sabão esses sabão são cheirosos mais tigelinha meu Deus tem mais coisa aqui no fundo nossa que incrível isso aqui olha isso dá pra consertar e colocar e colocar um negócio de acrílico ai eu vou tirar e mostro pra vocês depois gente do céu porque não dá pra mostrar tudo agora deixa eu colocando aqui pra tirar olha esse que tá inteiro também deixa eu ver nesse lado tem mais aqui ó olha que lindo mas o pedaço de mármore quebrou mas dá pra usar só a madeira se quiser ó nossa tem mais sabão aqui que eu não tinha visto ó é que as vezes a gente passa com o olho tão rápido e não vê direito as coisas ó ai que bonitinho uma sereia agora aqui eu vou dar uma segunda passada pra ver se tem se tem mais coisa bu isso aqui tá quebrado vamos ver aqui ai olha mais um sabão aqui ó mais um sabão o que que é isso ah eu gosto disso vamos ver se eu consigo consertar cadê eu tinha visto um saleiro aqui ó ai que fofinho gente o saleiro será que não tá quebrado peraí tá com a outra mão não consigo pegar não tá uma caveirinha mexicana duas gente agora eu vou tirar as coisas e eu já mostro pra vocês vou mostrar tudo ali do lado do carro que eu já seleciono se tiver alguma coisa que não vale a pena levar que tiver quebrado então bora agora vamos ver se a Adeline é ninja pra sair desses dumpsters assim inclinado ai já moleca ai já moleque brinque com ela brinque com ela hum dumpster diving no último estado dos Estados Unidos divisa com o Canadá tá bom pra vocês? tá bom pra vocês? vamos resgatar aqui nossas coisinhas tem muita coisa boa gente isso aqui a gente passa pra frente sempre tem alguém que quer vou botar aqui dentro da caixa mexer demais a mão deixa eu ver se tá pesado vocês acharam que não ia ter corridinha hoje? pessoal do céu olha quanta coisa tem nessa mesa eu realmente me surpreendi dei uma passada só por passar falei ah vamos passar aí porque todo lugar que a gente vai não encontra nada mas dessa vez deu boa e tem coisa muito boa aqui olha várias caixas com taça minha gente olha isso olha isso daqui aqui tem só uma taça boa mas ali eu vi que tem três deixa eu tirar aqui já pra mostrar pra vocês tá passando gente aqui tá quebrada mas aqui tem uma só quebrada deixa eu tirar daqui peraí olha isso aqui quatro taças perfeitinhas que tá quebrada a gente já vai colocando aqui pra ficar mais fácil pra mostrar essa daqui eu nem vi nem vi direito pra ver se tem alguma coisa deve ter uma quebrada né senão eles não teriam jogado fora uma quebrada uma só gente olha isso olha eu vou ter que tirar e pegar aquela outra caixa que tá vazia que essa daqui tá difícil de tirar olha isso vou colocar pra cá cadê a caixa aqui um troca a troca de caixa e pega a caixa bem à vontade né no estacionamento atrás da loja é pronto agora a gente faz outro jogo jogo aqui de taça perfeito aqui nada se perde nada se perde deixa esse plastiquinho isso aqui vai pro lixo aqui temos olha essa daqui da caixa o quebrado eu nem vou tirar agora só tem um quebrado e três enfeitezinhos olha de natal eu tiro isso aqui depois esse suporte aqui pra comedouro de cachorro olha pra colocar comida é muito bom esse daqui eu vou guardar num cantinho dentro do do motorhome pra arrumar só tirar essa pedra deixando a madeirinha esse grande aqui também olha ele só despregou aqui ó prega passa uma cola de madeira a parte da pedra olha que é um granito tá perfeito só colocar as tigelas que estão aí também em algum lugar estão aqui ó dentro desse negócio ali as tigelas aqui tem uma panela olha só não achei a tampa mas tampa a gente tem sobrando lá em casa a tampa porta-retrato esse aqui que é só arrumar um arranjinho pra ele vou até tirar esse aqui fora mas vou deixar com tudo ó pra gente consertar depois essa garrafa olha que serve como um vaso pra colocar uma flor olha que linda que ela tá linda mesmo aqui ó eu preciso quebrar isso aqui pra tirar esse arranjo eu quero esse arranjo pra mim tem que fazer isso daqui a pouco vou deixar aqui no chão quero mostrar pra vocês rápido e organizar pra não ficar aqui moscando né olha sabão pra lavar mão eu amo isso aqui já vai lá pro meu banheiro esse daqui é da do pote dos cachorros mais sabão esse bichinho aqui olha que ele ia parafusado em alguma coisa de madeira de mármore olha dá pra gente parafusar que é um quebra-nozes pra servir petisco ou alguma coisa na mesa olha que lindo que ele é perfeito dá pra usar ele e eu quero ver se eu uso na minha decoração uma bonequinha olha uma princesinha uma menininha isso daqui é um porta-vela deixa eu mostrar direitinho esse daqui é uma mãozinha porta-vela quebrou só um dedo né mas não faz mal dá pra dizer que é proposital colocar a vela aqui no meio esses saleirinhos da caveirinha de aquelas caveirinha mexicana olha que lindo eu gostei gente pra colocar sal e pimenta achei muito fofinho dessa caixa acabou duas luvas pra forno olha isso aqui é útil lavou tá novo tudo bem com vocês aqui mais enfeite de natal olha uma bolinha só quebrada linda essas bolinhas quanto custava não tem o preço aqui porque eles tiraram do inventário quando que foi que eles fizeram isso hoje no dia de hoje minha gente mais sabão essas tigelinhas são lindas deixa eu já tirar pra ver quantas que estão quebradas acho que uma só ou duas estão quebradas olha que linda eita deline ó acho que só tá uma quebrada vou botar lá pra lá duas quebradas não vai mal duas pelo menos a gente já tem duas salvas aqui tem mais ó que eu acho que tem mais uma que dá pra salvar é é mais uma deu pra salvar então ao todo três tigelinhas dessa com borda dourada temos essa vela muito bonita ó que quebrou a parte de cima que era cogumelos olha pelo jeito era três cogumelos quebrou mas dá pra usar esse negócio aqui ó olha que lindo a tigelinha dá pra derreter uma vela e colocar aqui dentro que inclusive tem uma vela bem cheirosa essa aqui ó nossa tem cheirinho de não sei dizer mas cheirinho de chiclete sei lá aquele chiclete de morango que a gente comprava nos bar antigamente isso aqui é uma gavetinha organizadora olha pra colocar lápis de cor também é útil mais tigelinha ó deixa eu tirar o que tá quebrado aqui peraí ai gente que medo que medo de quebrar uma duas três gente tem três tigelinhas dessa aqui inteira então ao todo hoje a gente salvou seis tigelinhas de ser destruídas esse caderno aqui tipo agenda olha olha tá perfeito e ele é com imã ó só passar um paninho tem essa toalhinha aqui que eu já vou até usar pra limpar ele ó passar um pouquinho sujo de sabão olha que linda que ela é tem pessoas andando aqui é bem movimentado esse estacionamento esse negócio aqui olha gente que é pra colocar pra balançar nas árvores enfeite de natal olha pra colocar na mesa esse aqui que é da panela que é um escorredor de macarrão essas casinhas aqui de natal olha que legal vou tirar só essa daqui pra você colocar vela dentro e mais sabão a gente refez o nosso estoque de sabão e eu acho que é isso olha esse arvorezinha de natal que eu acho que era tampa de algum vidro mas ele ficou bonitinho pra decorar também o paninho e essa lanterna luminária linda só tem dois vidros quebrados que dá pra colocar um acrílico e ela fica perfeita novinha em folha e esses foram os achados de hoje espero muito que vocês tenham gostado tenham se divertido se você se divertiu compartilha com seus amigos se inscreve se você ainda não é inscrito e nos vemos na próxima aventura no próximo dumpster em algum lugar por aí tchau tchau